Música A nova unidade do Sesc Comércio será inaugurada no dia 25 de outubro. O espaço é um presente para toda a população sergipana, especialmente para os trabalhadores dos setores de comércio, bens, serviços e turismo, além de seus dependentes. O nosso refeitório vai ampliar para 300 lugares, então a gente vai poder atender e voltar a atender muitos comerciários, muitos clientes do comércio. A perspectiva é de a gente estar atendendo cada vez melhor os nossos comerciários com alimentação segura e de qualidade. E quem frequenta o restaurante do Sesc Comércio revela a expectativa para um novo espaço, mais amplo e moderno. A estrutura do prédio é uma coisa nova, de conforto, que pelo que a visão da construção que nós estamos vendo, vai ser coisa primeiro mundo. Eu gosto muito do Sesc porque vocês visam muito a questão social, vocês têm a visão de melhorar a saúde da pessoa. Quem frequenta é quem conhece. O atendimento de vocês é muito bom, eu me sinto na família aqui. O atendimento aqui é excelente, não tenho o que reclamar do atendimento. E a alimentação em geral é boa. O almoço, né, porque é bem balanceado, é bem preparado. E depois vem as brincadeiras que eu gosto, né, que o Sesc sempre promove. E no Sesc tudo de bom. E no Sesc, né, que o 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 Sesc